Olá, tudo bem? Sou Estevão Pascual. Estou aqui com um sax feito pela mate, essas características dela, um som incrível. O que que encorpa o som de um sax? A qualidade da liga do metal. O que que influencia na regulagem? A qualidade do metal das chaves. Então, esses sax modernos chineses têm um metal muito mole, perde a regulagem fácil, não encorpa quando fala o som encorpado. É um metal bom na liga desse instrumento que faz com que o som projete, não só aqui na campana, mas pelos lados e tem uma qualidade de harmônicos graves. Isso é impossível num sax chinês, um preço barato. Só acontece quando a liga é muito boa. Então olha aqui, eu toco de lado, você escuta o som bem. Sem truques. Outra coisa. Outra coisa. A qualidade dessa chave esteja muito melhor, não perde a regulagem. Então, aqui vai. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um, vai nessa chave esteja muito brava. Amém. Afinação impecável.